falar nada, mas é verdade só que tá ligado uma parada, tipo assim eu fiquei meio pá e quando tava lá na BGS olha isso ué ué como assim troquei mó ideia com os caras tudo bom, parecia salve looper parecia que eu tinha feito amizade quando foi será que você é hack? como esse cara chegou tão rápido nas minhas costas o cara foi fez a BDL e eu falei pros caras cara, quando for fazer algum evento, alguma coisa deixa eu participar, pô tô voltando pro canal é deixa eu streamar, fazer qualquer coisa me põe na comunidade aí aí os caras não, né vai que não sei o que os caras da Angels tudo mandei mensagem depois pros caras se não tinha uma vaga pra mim tirar conteúdo dentro da guild e tal os caras cagou falei beleza aí nem convidaram e no final das contas ainda eu fui sorteado mano, como é que esse cara tá passando assim tão rápido, viado eu não vi esse cara passando olha isso é hack, viado olha isso ele tá teleportando mano, como? o cara tava teleportando, viado as barreiras saindo e ele indo pra trás da barreira sem aparecer aí eu falei assim, ó não tá suave nem me chamaram aí fui lá e tudo mais beleza cara, faz favor, já tá queimando? será que a internet é empolgada? ele foi muito rápido pra trás de mim naquela outra na primeira partida ah, morri ae, quem me pára tá ligado ae, quem me pára tá ligado ae, quem me pára tá ligado e Lucy mano, eu vou denunciar esse cara, velho ae, quem me pára tá ligado